Luiz, olha só, finalmente, mano, trocando ideia com você, tudo tranquilo, mano? Tudo certo, tudo certo, com você, tá acordado ainda? Ah, tô em, tipo, o processo do Linux, né, mano, processo zumbi já, tá foda. Cuidado, time forte. E as férias, mano, se divertiu? Descansou? Ah, foi bom, foi bom, já. Deu uma relaxada, né, mano? Depois da vacina, você pode, dá pra relaxar um pouco, né? Foi bom. Ah, e outra, tá bem tenso pra caramba, né, meu? Imagina, você, a sua base é onde hoje, Seattle? Você mora em Seattle? Tô em Toronto. Ah, não, Toronto. Canadá, pode crer, pode crer. Sensacional demais, mano. Olha, eu sempre confundo Toronto com Seattle por conta, eu acho que eu vi no seu perfil, como chama? A Torre, a Sunny Tower. É, provavelmente foi isso daí, a confusão. Mas, mano, muito obrigado, mano, por você estar colando, eu acho muito foda mesmo o seu trampo, sensacional demais. Você ajuda demais, mano, a comunidade lá, fortalecendo sempre aí a galera que tá querendo aprender. Não somente sobre Nomad, isso é muito importante, sobre tudo que você pode ajudar, você tá fortalecendo. Muito foda. Pra quem não conhece ainda o Luiz, mano, tá vacilando, ele trabalha na HashCorp, ele trabalha basicamente no projeto Nomad, mano. Ah lá, tá vendo? Lá vem o homem do Nomad, a galera falando. Primeira coisa, Luiz, é Nomad, Nômade. O que quiser, né? Mas geralmente fala Nomad, acho que é a gente mais comum de falar Nomad. Então, olha só, eu fico falando Nomad toda hora, então Nomad, vou voltar pro Nomad. Em Seattle é Space Needle, é isso aí mesmo, é isso aí. Como chama aí no... é a Canadian National Tower, é isso? Isso, Sunny Tower, Canadian National. Sensacional, muito bom, muito bom. Então, o que vai acontecer agora? Vamos passar aqui o microfone e o palco para o sensacional Luiz, mano. Algum recadinho, Luiz? Quer dar algum recado aí antes de virar aqui? Ah, algum recado, só falar, né? Falar do Nomad. Falar bastante de Kubernetes, mas é bom sempre ter uma alternativa aí, mostrar aqui algumas opções também no mercado. e bora lá falar de Nomad. Mano, e eu acho que o Nomad, eu ia falar Nomad de novo, mas o Nomad é mais do que uma opção aí ao Kubernetes, tá ligado? Porque ele tem, por exemplo, o esquema de você conseguir orquestrar não somente containers com ele, você pode inclusive orquestrar o Kubernetes com ele, mano. É, então é um complemento também, né? Tem bastante gente, inclusive, que roda o Nomad no Kubernetes, então roda os servidores no Kubernetes ali, orquestrado. E aí roda clientes, tanto em Edge ou clientes on-prem, rodando coisas não containerizadas e tal. Então, é uma alternativa, um complemento, é uma ferramenta que está ali na sua caixinha, né? Para poder escolher. Muito foda, muito foda. Então, arrebenta, mano. Boa sorte e é nóis, mano. Muito obrigado por você estar colando aqui. É foda demais ter ele aqui, mano. Valeu, eu fico feliz pelo convite. Valeu demais, mano. Bora lá. Bom, vamos lá. Como o Jefferson falou, eu sou o Luiz, sou engenheiro senior de software da Hedge Corp, trabalho no Nomad. E eu estava fazendo meus slides, não gostei. Falei, vou desenhar ao vivo, que acho que vai ficar melhor. Se não for azar. Mas, então, começando aqui, vamos falar rapidamente o que é o Nomad, o que faz um orquestrador, né? Então, imagina que você tem o seu app criado ali, rodando, e você quer rodar num monte de servidor. Então, você tem um monte de máquina lá, e você precisa rodar o seu app lá. E aí, como você faz? Sem um orquestrador, você vai ter que fazer manualmente, e fazer lá o agendamento, o que vai rodar onde, garantir que está tudo rodando. Então, qual que é o papel do orquestrador? É vir aqui no meio e, justamente, abstrair a sua infraestrutura, né? Então, em vez de você ficar gerenciando passo a passo, como que vai ser, você põe o orquestrador no meio, e o orquestrador vai rodar e garantir que está sempre rodando da melhor forma possível. Então, esse é um orquestrador em 30 segundos. Mas a parte legal, assim, como você define o seu app no Nomad? Você tem três níveis. Então, primeiro, você tem o seu job, que é o seu nível mais alto. E aí, dentro do job, você tem um grupo. E dentro do grupo, você tem as tasks. Então, você pode ter múltiplas tasks no grupo. Você pode, inclusive, ter múltiplos grupos no seu job. E essa task é o que você vai rodar. Então, você pode ter uma task que é um container docker, você pode ter uma task rodando um Java jar nativo. Enfim, o Nomad suporta vários tipos de tasks, usando plugins. A parte importante é que o seu grupo, quando você roda o app ali, quando ele está rodando em uma máquina, vai virar uma location. Certo? O allocation é a unidade que vai ser agendada. Então, vamos dar um zoom aqui dentro do servidor e ver o que está acontecendo. Então, a location vai ser colocada dentro do servidor. E como assim, como o meu grupo aqui tem duas tasks, o Nomad vai criar ali as duas tasks para mim. Beleza? Então, isso é o básico do Nomad, como vai acontecer. Agora, o assunto de hoje, esse é justamente o quê? A parte de redes, que algumas pessoas acham até um pouco confusa, porque o Nomad funciona um pouco diferente do Kubernetes, do Docker Compose, que as pessoas devem estar mais acostumadas. Então, vamos tirar, desmistificar um pouco de como a rede funciona. Então, o primeiro caso aqui, a gente tem as duas tasks. Eu tenho a minha alocação. Como a alocação é a unidade que vai ser agendada, as tasks vão sempre rodar na mesma máquina. Então, como que você acessa elas? Você usa a rede local mesmo aqui. Então, para o localhost, você consegue acessar duas tasks na mesma location. O Nomad pode criar uma rede bridge aqui e tal para gerenciar toda a rede entre os tasks. Mas a ideia é que tasks no mesmo grupo, comunicação no local. Então, esse é o primeiro tipo de conexão de rede. Então, você tem uma conexão entre tasks que você vai usar a rede local mesmo, sem se preocupar com muita coisa, porque vão estar tudo rodando na mesma máquina. Beleza? Então, esse é o mais fácil, o mais simples daí. Mas não é muito interessante, né? Então, qual que é o próximo caso? Quando você tem múltiplas máquinas. Então, imagina que você tem, aqui, por exemplo, o seu app rodando. E aqui você tem, por exemplo, um banco de dados. Beleza? Aqui é a nossa localação, tem uma tese aqui lá dentro. Como que o app vai acessar o banco de dados se o banco de dados está rodando em outra máquina? Aqui que começa um pouco da confusão de quem vem do mundo do Kubernetes, do Docker Composer. Nessas ferramentas, tem um DNS interno, tem um NAT, tem um IP virtual e tal. Tem muitas coisas por cima que meio que abstraem um pouco isso. O Nomad é um orquestrador puro. Então, ele faz... Ele tenta fazer o mínimo possível de rede. Ele tenta não complicar a stack de rede justamente para você poder adaptar na melhor forma que for para você. Então, o que o Nomad vai fazer? A sua máquina tem um IP. Então, vamos supor que essa seja o 926802, por exemplo. E a sua máquina vai ter o quê? Vai ter portas. O que o Nomad vai fazer? Então, você... No seu job aqui no banco de dados, por exemplo, o job do banco de dados, eu vou definir as configurações de rede. Então, eu vou criar um bloco de network e ali eu defino uma porta, sei lá, chamada DB. E aí eu defino qual que é o valor da porta que vai ser mapeada. Então, por exemplo, se for um MySQL, vou usar 3306. Beleza? Então, o que o Nomad vai fazer? Aqui na minha alocação, ele vai abrir uma porta. Dentro da minha alocação vai ser 3306, porque é o valor que eu defini aqui. E aí o Nomad vai olhar no meu host, achar uma porta vazia, que não esteja sendo usada, e vai linkar. Então, agora essa porta está ligada na minha alocação. Beleza? Eu poderia também colocar um valor estático aqui. Então, aí o Nomad colocaria sempre a mesma porta no host para a minha alocação, mas o problema é que pode dar conflito, eu tenho que ficar gerenciando isso. É bom evitar. Tem alguns casos específicos que eu uso, mas geralmente é bom evitar usar a porta estática. Então, quando você faz essa mapeação, o Nomad vai pegar uma porta aleatória, sei lá, 2104, por exemplo, aqui. Então, como que o meu aplicativo acessa o meu banco de dados? Eu só preciso do quê? Do IP e da porta. Como se fosse uma rede normal, sem, né? Não tem nada a mais, né? Rodando aqui. Mas agora a pergunta é, como que o aplicativo vai saber qual que é o IP e a porta? Isso pode mudar? Se o meu banco reinicia, pode cair em outra porta, pode ser agendado para outro lugar? Então, aqui que entra outro bloco que você põe no seu job, que se chama service. Então, no seu job, você vai criar um service ali. E aí você vai configurar duas coisas. Você vai configurar o nome do serviço. DB aqui também. E a porta que vai ser associada a esse serviço. Então, vou chamar de DB também, por exemplo. E essa porta é o valor aqui que a gente definiu aqui em cima. Tem alguns outros valores, mas, por enquanto, esses são os importantes. O que vai acontecer quando você definir esse bloco? Aqui vai entrar o console. Beleza? Então, o console é uma ferramenta da HashCorp também, que é como se fosse a cola. Ele conecta várias coisas. E, internamente, ele também tem um banco de dados chave-valor. E o que vai acontecer? Com esse serviço aqui no seu job, o Nomad vai vir, vai automaticamente registrar o serviço no console. Então, internamente, o console vai armazenar os dados. Vai ser como se fosse uma agenda telefônica, por exemplo. Então, ele tem todas as informações do serviço, o IP que está rodando o serviço e a porta que está sendo usada. Beleza? Então, depois que você roda esse job com esse bloco aqui definido, a gente vai ter o quê? O serviço chamado DB está rodando no IP 192.168.02, por exemplo. na porta externa aqui, 22.1.0.4. Beleza? Se alguma coisa mudar, se a porta mudar, se o IP mudar, o Nomad vai automaticamente atualizar o console. Beleza? Então, com esses valores registrados, o que vai acontecer agora? O meu app aqui pode simplesmente acessar o console, ler essas informações e aí faz uma chamada de rede normal. Então, já sabe qual que é a IP à porta, TCP e IP direto, não precisa se preocupar com nada. Beleza? Então, bem simples, bem direto, sem mágica aqui. Mas agora você deve estar se perguntando, como que funciona essa parte aqui? Essa parte é o segredo, é a raiz do problema. Então, justamente, esse modo é chamado de Service Discovery, que é a descoberta do serviço, justamente por quê? Porque você tem serviços registrados num banco de dados ou num catálogo, você vai ter que descobrir onde estão esses serviços, quais são os valores que você vai usar. Com o console, você tem alguns modos, né? Então, você pode usar a API do console direto e aí você tem algumas opções, né? Você pode usar a API REST, por exemplo, ou você pode usar o console template, que é uma ferramenta que conecta usando a API do console, ou você pode usar integrações nativas. Beleza? Então, essas opções usando a API e o console também tem outra interface, que é uma interface de DNS. Então, você pode usar um DNS normal para conectar também e ler a informação do console, tá? Então, vamos ver isso na prática. Vamos ver se vai dar certo. Acho que deu certo. Então, primeiro, o caso mais simplesinho lá, inicial, que é a conexão dentro do mesmo grupo. Então, aqui eu tenho um job aqui de exemplo, como eu mencionei, três níveis. Aqui o job, aqui o grupo, aqui eu tenho uma task, que esse aqui é do tipo Docker, e eu tenho outra task dentro do mesmo grupo, também usando o Docker. E essas duas tasks, como as duas tasks estão no mesmo grupo, eu consigo conectar direto. Então, a primeira task aqui é um servidor regis normal, usando a imagem oficial ali. E a minha segunda task vai ficar fazendo um ping. Então, ela vai rodar um script, na verdade, apesar de usar a imagem regis, eu estou sobrescrevendo aqui para rodar um script. Esse script só vai fazer o ping nesse servidor do regis. Como está rodando o local, eu poderia usar o local host, mas aqui eu estou usando as variáveis que o Nomad providencia, variáveis de ambientes, para facilitar, para não ficar fixo um valor ali, né? Então, assim, vamos ver ele rodando aqui na interface do Nomad, está rodando aqui o nosso exemplo, o nosso grupo, e aí vai ter uma location para o grupo. E aí, se eu olhar no log do ping aqui, estou vendo que ele vai estar fazendo o ping-pong ali com o servidor local, tudo na rede local, porque está na mesma alocação. Agora, o segundo exemplo, com jobs e outros valores. Então, imagina que eu tenho um app que já mexeu com jobs, o Spring Boot deve conhecer essa aplicação do Pet Clinic aqui. De novo, job, grupo, e aí o Pet Clinic vai começar com o meu banco de dados. Então, vamos abrir aqui o job do MySQL. Eu estou rodando um banco MySQL aqui. Como eu falei, o que eu defini? Eu defini a porta, que o MySQL vai usar, e o serviço que vai ser registrado lá no console, beleza? Então, eu tenho a porta ligada na minha alocação e estou guardando no console qual que é a porta que está sendo usada. E aí, na minha aplicação, vamos olhar aqui para baixo, eu vou ir ler a partir do console o valor do serviço que eu quero, que é o MySQL. E aí, estou pegando o primeiro, porque eu só preciso de um valor, e eu estou renderizando ele numa string, beleza? Esse bloco de template é um bloco que você pode colocar na sua task, que o nomad vai injetar um arquivo na sua task. Então, você não precisa criar uma imagem base e estender ela, você pode injetar arquivos arbitrários. Mais importante, esse arquivo é dinâmico. Então, aqui eu estou lendo a partir do console. Se esse valor mudar, o nomad vai renderizar esse arquivo de novo. E, finalmente, esse arquivo vai ser carregado com variáveis de ambientes. Beleza? Então, a parte do service discovery está aqui. Eu estou lendo a informação do console a partir do nomad e renderizando dentro da minha aplicação. Então, vamos ver rodando aqui. No console, a gente tem aqui o MySQL, que foi registrado pelo console, e aqui o patch clinic, também registrado pelo nomad no console. se eu olhar o valor do MySQL, está aqui o IP à porta que está sendo usado. Aí, abrindo aqui, está aqui rodando a aplicação, né? Quem já viu os bichinhos deve reconhecer. E aqui, conectando com o banco. Beleza? Então, bem simples de fazer. Esse é o service discovery usando o console template. Beleza? Como com o DNS, então? O console tem uma interface DNS. Então, eu vou abrir um outro job aqui que eu usei para fazer o setup do meu banco. Então, esse aqui é um job que roda os scripts. Então, ele vai ser do tipo batch. Então, ele vai rodar até o final. Os outros eram do tipo do service que rodam para sempre, né? Então, são aplicações web, banco de dados, são aplicações do tipo serviço. Esse é um job do tipo batch que vai rodar até o final. O que eu estou fazendo aqui nesse job? Eu estou baixando arquivos com scripts, SQL, direto lá da fonte e esse artifact aqui, esse bloco de artefato, o que ele faz? Ele baixa um arquivo remoto e injeta na minha task também. Beleza? E aí, usando o template, estou criando um arquivo de configuração de uma SQL aqui, mas em vez de fazer o service discovery usando o console template, eu estou usando o DNS do console. Então, como que quem está acostumado com Docker Compose, com Kubernetes, vai conhecer esse método. Então, isso eu põe o nome do serviço, .service.console, e isso vai resolver para o IP do serviço que está registrado lá no console. Então, eu posso fazer também dessa forma. Tem um pouco de configuração na máquina local, então, você tem que fazer, por exemplo, esse forward do DNS, porque o console não é um DNS completo. Ele tem uma interface DNS, mas ele não é um DNS genérico. Então, é bom usar umas ferramentas tipo bind, DNS mask, core DNS, que são próprias para o DNS, e aí você faz o forward do ponto console para o console, e aí você consegue resolver os seus serviços. Beleza? Então, aqui, usando o DNS. A outra integração, essa integração nativa, eu vou mostrar no próximo exemplo. Então, qual que é o próximo caso? Aqui, a gente cuidou da comunicação entre tasks dentro da mesma locação. Aqui, a comunicação entre tasks e máquinas diferentes. O próximo caso seria o caso mais genérico, mais geral, né? Então, imagina que você tem ali a internet e os seus usuários se conectando no seu app através da internet. Como que você faz esse ingress, que é o chamado o ingresso do tráfego? A sua aplicação está rodando no seu cluster lá. Como que você faz do seu usuário chegar ali na sua aplicação? Então, normalmente, você vai ter tasks meio que especiais, mas com uma função específica, que é fazer estado de ingress. Quais tipos de ferramentas são usadas? Então, geralmente, são tipo Nginx, Hproxys, são Proxys reversos que vão fazer essa ingestão do tráfego, do tráfego público para o tráfego interno. Se você está rodando na nuvem, então, talvez você tenha um load balancer também aqui, mas enfim. Então, a ideia é o quê? O usuário, através da internet, conecta nesse load balancer. O load balancer vai mandar para um dos seus servidores que está rodando o seu ingress. E aí, a partir do ingress, é como se fosse o caso anterior, né? Então, você faz o service discovery e encaminha o tráfego usando o console e tal para a alocação final. Então, aqui a gente tem o fazendo o ingress do tráfego. A única diferença é você vai ter um proxy reverso e esse é o caso em que você usa uma porta estática. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter uma porta estática 80. Por quê? Porque o seu tráfego público não tem acesso ao console, não sabe fazer service discovery. Então, você tem que ter uma porta fixa para se conectar. Beleza? Então, vamos ver aqui na prática um exemplo. Então, eu estou usando o traffic, que é um proxy reverso aqui. E aqui a porta estática 80, HTTP. Então, você tem um load balancer ou você põe direto no DNS, tem uma porta padrão, fixa aqui. Outra coisa importante é o tipo. Eu estou usando o tipo system em vez de service. por quê? O tipo system do Nomad vai rodar em todos os clientes. Então, esse traffic vai estar em todas as máquinas do meu data center aqui, vai estar rodando, então, eu posso apontar o meu load balancer para qualquer uma delas. Depois que o traffic chega na porta 80, eu faço service discovery, mas eu vou usar o plugin do console. Então, algumas ferramentas têm integração nativa com o console. nesse caso, o traffic, ele vai fazer o service discovery direto com o console. Não precisa configurar nada, só apontar o endereço do agent do console. A única coisa que eu tive que fazer diferente, eu estou usando o modo de rede como host para ele se conectar no agente do console que está rodando na máquina direto. Então, se a gente ver aqui como que está no dashboard de traffic, a gente vê os serviços e aqui está o meu patch clinic, o meu serviço do patch clinic sendo descoberto a partir do console. Então, eu não tive que configurar nada. O traffic descobriu direto do console qual que é o IP e a porta do patch clinic e aí, como que sabe, vindo, vou voltar ali no desenho, vindo do público, como que o traffic sabe para onde mandar. No patch clinic, eu fiz só uma tag aqui, então, eu criei um serviço para o patch clinic, habilitei ele para o traffic, então o traffic vai filtrar os serviços baseado nessa tag e aqui eu defino a regra que vai ser usada para fazer o roteamento. Então, eu estou fazendo o roteamento baseado em hostname. Então, se vier um request, um pedido com esse hostname, vai ser enviado para esse job. então é assim que a gente faz Ingress usando o Nomad. Então, você só roda o seu proxy reverso e configura ele baseado também no service discovery. Beleza? Então, esse é praticamente 80% do que você precisa saber. Mas tem um modo mais avançado, avançado não, um modo diferente também, bastante divertido que você pode usar também, que é assim, então vamos desenhar de novo aqui. Imagina que a gente tem duas máquinas. Aqui, nosso app de novo, rodando com a minha task. Aqui, a minha outra máquina rodando com o meu banco de dados. E imagina que tem uma caixinha mágica aqui rodando junto com a minha task. Então, está rodando na mesma allocation. Por que elas são mágicas? Porque elas sabem se comunicar direto. Elas sabem se achar, sabem falar diretamente uma com a outra. Então, como essa caixinha já consegue conversar com a outra, a minha aplicação só precisa falar com a caixinha aqui. Então, se a minha aplicação precisa conversar com o banco de dados, ela vai na caixinha e fala, eu quero conversar com o banco de dados. Como está na mesma locação, esse tráfego aqui é local. Então, como a gente viu antes, as coisas dentro da locação fazem pela rede local. se tivesse, isso é muito bom, porque não precisa me preocupar nada com a topologia. As caixinhas vão se comunicar e quando você pede para falar com a caixinha DB, a sua caixinha mágica local acha a caixinha mágica do outro lado que faz essa conexão. Então, tudo funciona independente do que está acontecendo aqui no meio da rede que você tem. Como que funciona isso no Nomad? Dentro do seu job, a gente já viu o bloco do service, por exemplo, serviço. Então, a gente define um serviço para o nosso app aqui. Mas a gente vai colocar um bloco especial, aqui tem um monte de coisa. A gente vai colocar um bloco especial chamado connect. Dentro desse bloco, a gente vai definir um sidecar, um serviço de sidecar. O que é esse sidecar? É justamente essa caixinha mágica. Então, essa caixinha geralmente é chamada de sidecar proxy. Porque ela roda um proxy dentro da minha aplicação, ao lado da minha aplicação, um sidecar. E, por padrão, no console.connect é usado o proxy envoy, chamado envoy. Beleza? Então, eu defino aqui meu sidecar service que vai rodar um proxy. E dentro desse proxy eu defino quais são meus upstreams. Os upstreams são aonde que eu quero me conectar. Então, nesse caso, o meu app quer conectar com o banco de dados, eu vou criar um upstream que é o destino, não, o nome do serviço destino vai ser db. E aí, eu defino também a porta local que eu vou usar. Lembra que a conexão aqui é local? Então, eu tenho que definir uma porta que vai ser usada. qual é um banco de dados mais rico eu vou usar a porta padrão aqui. Beleza? Então, o que acontece quando eu ponho isso no meu job? O nomad vai ler esse bloco aqui e vai falar bom, eu preciso injetar uma caixinha mágica junto à minha locação. E como a gente viu, esse bloco aqui do service, o bloco inteiro aqui do service vai ser mandado para o console e vai ser registrado lá. Então, o console sabe tudo, na verdade, vai ser o nomad que vai mandar, então, vamos colocar o verde do nomad aqui. O nomad vai registrar isso no console. Então, o console sabe tudo que tem que acontecer na caixa. Então, o que o console consegue fazer sabendo toda essa informação da topologia de rede, ele consegue automaticamente configurar essas caixinhas mágicas. Então, qual que é a mágica? É a configuração automatizada a partir do estado do goblah. Então, esse meu service define tudo que o console precisa saber para configurar as caixinhas, o console vai lá e configura as caixinhas e elas conseguem se comunicar diretamente. Qual que é a outra vantagem disso? Como o console controla toda a configuração, esse tráfego é encriptado por padrão, diretamente. Você não precisa fazer nada, o console vai fazer aqui o MTLS direto, então, mesmo se passa por uma rede pública e tal, esse tráfego vai ser encriptado. Outra vantagem, se a gente olhar aqui dentro do que está acontecendo da nossa locação, o único componente que tem acesso público, que precisa acessar a rede, é a caixinha. Então, a nossa locação fica isolada. Como que a gente faz isso? No mesmo job, a gente vai lá configurar a rede do nosso grupo usando o modo bridge. O que é esse modo bridge? É um modo isolado. então, ninguém vai conseguir acessar a nossa aplicação de fora, porque só a caixinha tem acesso à rede. Beleza? Então, imagina que a gente tem, por exemplo, uma API aqui também rodando a nossa task e também com uma caixinha mágica, as caixinhas conseguem se comunicar. Então, se a gente olha, olhando assim, só as linhas rosas, o que a gente tem? A gente tem como se fosse uma rede dentro de rede. Então, por isso que esse modo é chamado de service mesh. uma malha de serviços, né? Então, você tem serviços espalhados pelo seu cluster em vários lugares e eles estão se conectando, então você cria essa malha conectada. Beleza? Então, é tudo meio mágico, mas é muito simples de configurar. Então, vamos ver na prática como funciona. Eu tenho aqui um outro job chamado CountTest. que é uma aplicação de teste que tem uma API aqui, né? No modo Bridge, então ela está isolada no namespace de rede específico. E aqui eu estou falando que, estou falando para o Nomad que essa minha API precisa do Sidecar. Então, o Nomad vai automaticamente criar a caixinha mágica para a minha API. E aí, na outra ponta, eu tenho um dashboard que está em outro grupo, então vai ser outra locação que pode rodar em outra máquina. não necessariamente está rodando no mesmo lugar porque está em um grupo diferente. De novo aqui no modo Bridge, aqui eu criei o serviço e de novo aqui eu criei a caixinha mágica, mas dessa vez configurando com o Upstream. Então, aqui eu estou falando que a caixinha mágica do meu dashboard precisa se conectar com a caixinha mágica da API. Beleza? Olhando aqui a aplicação rodando, não tem nada de mais, é só um contador aqui cada vez que ele feche, ele atualiza aqui. Mas qual que é a parte legal? Como o console sabe tudo do que está acontecendo, quem está conectando com quem, quais serviços precisam falar com qual serviço, tudo pode ser configurado a partir do console. Então, aqui tem a nossa API e o dashboard, você vê que ele já detectou que está usando serviço de mesh. Quando eu entro nos detalhes da API, o console também sabe que o dashboard está falando com a minha API. Ele sabe que tem essa conexão aqui. O que eu posso configurar? Eu posso configurar políticas de roteamento mais específicas ou então esse negócio que é bem legal que se chama intentions. Então, aqui eu tenho duas intentions para o serviço da minha API. Uma delas está negando todo o tráfego para a minha API. Então, ninguém pode acessar a minha API. Mas aí eu tenho uma intention falando que o meu dashboard consegue. Então, é por isso que está funcionando a aplicação aqui porque o meu dashboard está sendo permitido. Tem até uma permissão aqui para ele acessar. Se eu apagar essa regra, agora ninguém pode acessar a minha API. Então, olhando ali no aplicativo, você dá um refresh, pronto. O meu dashboard não consegue acessar a minha API porque o console está bloqueando, está configurando a caixinha de forma que a caixinha do meu dashboard não consegue acessar a caixinha da minha API. Então, isso é como se fosse regras de firewall, mas de forma mais alto nível, mais humanas, digamos. Você não precisa se preocupar com IP, abrir porta, esse tipo de coisa. Você pensa em serviço porque isso é justamente o que importa, no nível que o ser humano trabalha. A gente não pensa em IP, porta, isso é muito complicado de gerenciar. E muda frequentemente. Então, nessa ideia de serviço, se o serviço muda, se a porta muda, se o IP muda, o serviço vai continuar com o mesmo nome ali e a sua regra vai continuar válida. Beleza? Então, aí a última preocupação que a gente tem é como, se todo o tráfego é feito a partir da caixinha e todo o tráfego é encriptado, como que a gente tem, imagina que a gente tem um serviço externo aqui, tem um serviço externo que não tem a caixinha. Como que eu faço para acessar meu banco de dados, por exemplo? Aí aqui vai entrar um negócio chamado Ingress Gateway, que é diferente do Ingress Control, mas tem um nome parecido, mas esse Ingress Gateway, ele faz o quê? Ele tem uma caixinha mágica também e a ideia é ele tem uma interface pública, então, quem está fora do Mesh se comunica com o Ingress Gateway e aí o Ingress Gateway vai fazer a conexão dentro da Mesh para onde for preciso. E na outra direção, então, a gente também tem o Ingress Gateway, que é a saída. Então, se você tem, por exemplo, uma API que ainda não foi, sei lá, portada ou que não está rodando dentro da Mesh, não tem a caixinha mágica, o Ingress Gateway faz o oposto. Então, aqui o Ingress também tem essa interface dupla. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, o seu app aqui que é acessar a API que está rodando fora, ele fala com o Ingress Gateway e aí o Ingress Gateway que vai fazer a conexão. Então, imagina que o tráfego roda de baixo para cima aqui, você tem a ingestão de tráfego, que você tem a saída do tráfego usando esses Gateways. E aí, rapidinho, só olhar, vou mostrar só um deles. Então, o Ingress Gateway, como funciona no Nomad, parecido também. Então, eu tenho um serviço do Ingress Gateway que define aquele bloco do Connect, mas em vez de fazer aquele sidecar, eu estou usando um Gateway agora com um listener para o meu dashboard. Então, o meu dashboard pode ser acessado usando o Gateway. E é justamente o que eu fiz para acessar ela. Então, no Traffic aqui, lembrando que o Traffic não tem a caixinha mágica, então ele está fora do Mesh, mas eu consigo aqui embaixo, usando, de novo, usando o Service Discovery do Consul, eu consigo descobrir onde está o meu Ingress Gateway e aí o meu Ingress Gateway vai me conectar no meu dashboard que está com a caixinha mágica. Então, é assim que você conecta coisas que estão fora da sua Mesh para dentro da sua Mesh e aí tem um processo parecido para fora, mas que não deu para falar aqui. E, por último, há outro tipo de rede que é suportada no Nomad, chama CNI, que é o Container Network Interface. Então, você pode usar plugin CNI para configurar a sua rede também se você precisa, mas é um toque inteiro só disso. bom, então, esses são os modos de rede do Nomad. Espero que ajude, é um assunto meio que confuso para quem está começando. Quem quiser saber mais, a gente tem tutoriais, então, esse aqui é o tutorial de load balance, então, você pode fazer aquela parte de Ingress usando o Fabio, o AJ Proxy, o Nginx, o Traffic, a gente tem tutoriais. O nosso site também, toda a documentação está lá, dá para baixar, super fácil de rodar o Nomad local, rodar em cluster. Eu também fiz uma apresentação comparando, acho que a primeira pergunta mais comum, na verdade, é Nomad versus Kubernetes, qual que é? Eu também fiz essa apresentação falando um pouco das duas. Então, é isso, qualquer dúvida, manda no chat, eu vou olhar depois se não conseguir acompanhar durante, ou manda lá no Twitter, deixa eu voltar aqui para o meu site de apresentação, que a gente conversa mais. Sensacional demais, mano, como sempre você sendo Zika, mano, sempre ajudando muito a comunidade através de lá, seja lá do Twitter ou então do Discord, pelo menos que eu estou vendo aqui, ou na mentoria do Gomex também, eu vejo sempre você por lá. E, mano, agora aqui, você é um ser humano sensacional, muito obrigado mesmo, fico muito feliz, mano, de tê-lo aqui, velho, e arrebentou demais. Esse esquema de whiteboard, assim, mano, eu acho foda, porque você vai na linha de um raciocínio, é muito mais da hora do que as imagens prontas, tá ligado? Você consegue rapiscar, é muito louco, mano, eu quero ter um dia essa habilidade, de conseguir ir rapiscando e alguém conseguir entender, mano, que eu vou estar explicando, velho. Pois é, eu estava fazendo slide, fica difícil acompanhar, né, porque tem muita caixinha, as caixinhas aparecem, desaparecem. É, então. Vou desenhar na hora que eu começo a fazer. Muito mais louco, e o raciocínio é contínuo, tá ligado? Não tem aquelas interrupções dos slides, eu achei, mano, foda, sensacional demais, mano. E já sabem, vamos lá, continuando a conversa, porque, mano, com certeza o Luiz tem muito, muito, muito mais que compartilhar com vocês, bora lá no Twitter, ou no Twitter, ou então lá no Discord da Linux Tips, também, ele sempre está por lá trocando muita ideia, certo? Mais uma vez, Luiz, brigadão demais, fica bem, aproveita bem aí o final de semana, mano. Obrigado, agradeço o convite. É nóis, velho, brigadão, arrebentou.